Amei, eu tô de rinamar, eu tava na minha almeia, amei, eu tô de chamar Eu chego a cortar do pé, na cortar do Maracá Eu chego a cortar do pé, na cortar do Maracá Eu tô de outro sotaque do Maracá, já voltado de cantar Eu tô de outro sotaque do Maracá, já voltado de cantar Mas eu canto pra do pão, pra do pão me ajudar Mas eu canto pra do pão, pra do pão me ajudar Eu tô de outro sotaque do Maracá, já voltado de cantar Eu tô de outro sotaque do Maracá, já voltado de cantar Mas eu canto pra do pão, pra do pão me ajudar Mas eu canto pra do pão, pra do pão me ajudar Mas eu canto pra do pão me ajudar Eu tô tentando pra do pão me ajudar